E o Ministério Público de Santa Catarina denunciou o monstro que matou as quatro crianças na creche Blumenau. Estou indo para Blumenau porque a Cláudia Pleito está chegando e tem mais informações para a gente. Cláudia, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi na manhã dessa terça-feira que o Ministério Público, então, apresentou à Justiça a denúncia contra o acusado de promover o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, aqui em Blumenau. O promotor de justiça, Rodrigo Andrade Viviani, solicitou que o denunciado seja submetido ao Tribunal do Júri. A denúncia já foi recebida pelo Judiciário. Agora se inicia, então, a primeira fase do processo até o julgamento popular pelo Tribunal do Júri, então. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, agora esse processo vai acontecer em sigilo por envolver crianças. Volto contigo, Márcia. Está aí, Cláudia Pleito trazendo essas informações sobre essa denúncia do Ministério Público. Claro, assunto que a gente também, naturalmente, vai seguir acompanhando. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelas informações. Obrigada pela participação. Obrigada.